Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu Há como eu preciso tirar meu sonho do papel Te levar comigo pra subir na torre Eiffel Todo dia a gente viveria lua de mel A gente deitado num colchão de nuvens Estrelas brilhando no teto do quarto A lua é o abadio que ilumina teu corpo dourado Nossa história é um filme de romance Com começo, meio e final feliz Nossa história é um filme de romance Filme de romance Com começo, meio e final feliz Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu Há como eu preciso tirar meu sonho do papel Te levar comigo pra subir na torre Eiffel Uéu, 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 uéu Todo dia a gente viveria lua de mel A gente deitado num colchão de nuvens Estrelas brilhando no teto do quarto A lua é o abadio que ilumina teu corpo dourado Eiffel A análise que ilumina teu corpo dourado Deitado num colchão de nuvens Estrelas brilhando no teto do quarto Se ele causava o dedo que ilumina teu corpo dourado A gane deitado num colchão de ledo A vida peluninaosion Sempre que o dia tá difícil eu olho pro céu